Estamos de volta, em definitivo, com o nosso programa iAmigos na internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, vamos ver aí o que está programado para acontecer de atrações culturais nesta quarta e quinta-feira, na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba, com a nossa agenda iAmigos. O Dr. Claudio Daniel apresenta a introdução ao Haikai, uma forma poética de origem japonesa formada por três versos curtos. Começa hoje e vai até sexta-feira, sempre às sete horas da noite, na sala do Curumi do Sesc Piracicaba, gratuito, classificação, 10 anos. O ambiente cheio de objetos, ideias e provocações do cabaré efêmero com o palhaço Teotônio, que improvisa e se coloca em risco, hoje às oito horas da noite, no Espaço Arena do Sesc Campinas, gratuito, classificação, 12 anos. A 32ª Bienal de São Paulo continua até o dia 30 de abril, de terça a sexta-feira, das oito e meia da manhã, às nove e meia da noite, no galpão multiuso do Sesc Campinas, gratuito, classificação, livre. Ação educativa com educadores que recebem grupos para dinâmicas coletivas, sobre a Bienal de São Paulo, até o dia 28 de abril, de terça a sexta-feira, das oito da manhã, às dez horas da noite, gratuito, classificação, 10 anos. A ocupação Selva de Pedra, do cartunista Caeto, continua até o dia 7 de maio, de terça a sexta-feira, a partir das uma e meia da tarde, e aos sábados e domingos, a partir das nove e meia da manhã, na comedoria do Sesc Piracicaba, gratuito, classificação, livre. O Espaço Posso Ler, dedicado à literatura infantil, juvenil, vai até o dia 31 de março, de terça a sexta-feira, das oito e meia da tarde, às nove e meia da noite, e aos sábados e domingos, das nove e meia da manhã, às seis horas da tarde, o Espaço Posso Ler, do Sesc Piracicaba, gratuito, classificação, livre. O músico Sérgio Duarte, e seu filho Léo Duarte, apresenta o show Blues de Bolso, inspirado nos artistas de rua, nesta quinta-feira, às oito horas da noite, na comedoria do Sesc Piracicaba, gratuito, classificação, livre. O músico Silva, apresenta o show de seu álbum Silva Canta Marisa, em que interpreta e dá novos arranjos às canções de Marisa Monte, nesta quinta-feira, às oito e meia da noite, no Teatro do Sesc Campinas, classificação, livre. E os funkeiros MC Guimê e MC Quequel comandam a festa universitária Subindo Morro, nesta quinta-feira, a partir das onze horas da noite, no Campinas Hall, classificação, 18 anos. Na-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tchau, tchau.